Oi, oi, Jás! Bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje o vídeo pode ser muito, assim, triste para algumas pessoas, muito feliz para as outras. Eu tô com muitos sentimentos à tona porque eu vou mudar completamente a minha aparência. Não, brincadeira. Eu vou não ser loirinha mais. Gente, eu sei que eu tenho muito apelido de nossa loirinha, muito apelidos fofos que vocês me deram por causa do meu cabelo. Tem muita gente que ama o meu cabelo loiro, porém, eu pedi aqui no YouTube, na comunidade, fiquem bem ligadinhos na comunidade, se vocês acham que eu deveria voltar para o meu cabelo marrom por causa que eu coloquei algumas fotos, aí vocês falaram que amaram, que super combina mais comigo, e eu pedi algumas opiniões de pessoas que vivem do meu lado, né, e eles também acham, mas eu mesmo assim, eu sou muito apegada ao loiro. E hoje eu vou pintar o meu cabelo, porém, eu vou falar também um pouquinho da minha jornada sendo loira, o que eu achei, se eu recomendo você ser loira, entendeu? Se você gasta muito produtos, e eu vou mostrar os produtos que eu já usei quando eu era loira, e os produtos que eu vou continuar usando sendo morena. É claro que eu não vou usar shampoo azul, máscara azul e tudo, máscara roxa, porém, eu vou mostrar meus produtinhos de cabelo que muitas de vocês gostam de ver, e muitas de vocês já me pediram nesse vídeo, como eu faço meu cronograma capilar, como montar o seu, eu vou explicar mais um pouquinho, eu acho que vocês deviam pesquisar mais sobre exatamente o cronograma capilar, porque eu pesquisei muito antes, quando eu montei meu cronograma capilar, porém, eu montei sozinha. Então, eu vou falar como é ele, e é isso, gente, eu espero muito que vocês gostam do vídeo, porque vai acontecer uma coisa aqui. É isso, espero que vocês gostem. Gente, vocês sabem que a luz do meu banheiro é um pouquinho... A luz do meu banheiro é um pouquinho chata, porém, eu vou tentar mostrar aqui. Eu comprei um novo negócio pra aplicar, eu peguei esse potinho aqui, que eu acho que é de iogurte, não, de sorvete, alguma coisa assim. E, gente, eu comprei essas duas cores, eu comprei da marca da L'Oreal, e é a número 6U. Todas as números 6 eram praticamente a mesma cor, é loira escuro, que eles falam, só que pra mim isso daqui é um castanho claro. E, gente, eu vou usar uma tesoura também, por quê? Porque eu vou cortar meu cabelo. Gente, eu sempre cortei meu cabelo em casa, então não é uma preocupação pra vocês, tá bom? Eu vou começar a falar sobre meu cronograma capilar. Eu vou pegar as minhas máscaras primeiro pra mostrar. Bom, gente, essas são todas as minhas máscaras capilares. Eu sei, é bastante. Porém, eu vou falar mais um pouquinho do preço de todas e todas, o que elas fazem. E esse daqui é o ácido acidificante, água lamelar, que é... Gente, isso daqui não é muito conhecido, só que é a melhor coisa do mundo. Então, eu vou começar falando sobre as minhas máscaras preferidas, que é essas duas da Kerastase, essa daqui da Sebastian Torquoie, e o ácido acidificante, que é a água lamelar. E todos esses daqui eu tenho shampoo e condicionador da mesma linha. Porém, eu vou falando tudo junto quando eu falo sobre as máscaras. Gente, pra você fazer o cronograma capilar, você vai precisar de uma de reconstrução. A minha Resistence da Kerastase é a melhor máscara de reconstrução da vida. Todo mundo fala isso e eu achava que era tipo super mais hypado, só que deixou o meu cabelo com as pontas super mais grossas, meu cabelo mais grosso, sério, perfeita. Essa máscara aqui da Dora Coral, eu não sei exatamente se ela é de reconstrução, nutrição ou hidratação, mas pra mim ela é de hidratação e nutrição. Ela hidrata bem, o cheiro dela é perfeito. E ela dura tanto, gente, e tem cheiro... Nossa, tem cheiro de rica, sim. E esse daqui tem o cheiro do perfume da J'adore, da Dior, e eu amo esse cheiro. E esse cheiro aqui é o meu favorito, que é a máscara da Genesis, da Kerastase. Vocês já viram falando bastante dessa máscara, né? Porque essa máscara, gente, realmente... Nossa, gente, ela é antiqueda, ela é perfeita. Essa daqui é da Lee Stafford, que eu usava quando eu tinha o cabelo loiro, que eu... com o meu cabelo loiro, e ela assim, pra tirar o amarelado. E essa daqui é a da L'Oreal, que é a minha compra mais... mais nova. E, gente, eu não gostei dessa máscara, achei horrível. Deixa o meu cabelo super seco. Então, eu tô usando como prep pool. E ela tem cheiro também de amoeba, e eu... não me agrado muito. E é a vitamina o colo, mas eu quero... eu quero testar a Absolute Repair, mas eu sou assim que eu tenho que apagar... acabar com o produto primeiro pra comprar o outro, vocês sabem. O meu cronograma capilar é assim. Eu uso... como que meu cabelo é loiro, ele precisa de uma reconstrução, mas se seu cabelo for natural, você pode passar isso daqui uma vez por mês. Porém, eu passo uma vez por cada 15 dias, e super funciona, perfeita. E essas daqui, essas duas eu vario, mas sempre é bom com nutrição, depois da reconstrução, e depois a hidratação. E eu uso máscara todas as vezes que eu tomo banho. Gente, eu não levo meu cabelo todo dia, às vezes é 3 em 3 dias, às vezes 4 em 4 dias. E sim, você pode me chamar de porca. Porém, aqui na Noruega tem pessoa que não toma banho em duas semanas, então... Mas eu tomo banho todo dia, gente, só não lavo meu cabelo todo dia. E depois que eu passo a reconstrução, nutrição e hidratação, depois eu passo o ácido acidificante, ou eu passo depois da nutrição, tipo, na ultralavagem, o ácido acidificante, a água lamelar. E depois a hidratação. Gente, meu cabelo... Quando eu falo que fazer uma rotina capilar muda o seu cabelo, eu tô falando sério, muda o seu cabelo. Pesquisem direitinho o que você precisa. Eu fiz a minha rotina capilar no site da Kerastase, eu fui pesquisando o que eu preciso, o que meu cabelo precisa, e eu fui montando. E é de graça, podem fazer. Tem vários sites que você faz, assim, você coloca lá o que você precisa e eles fazem pra você. Tem gente que fala, ai, mas você precisa ir no salão pra eles fazerem pra você. Vocês sabem que eu não vou no salão, faço tudo em casa. E funciona super bem pra mim. Porém, às vezes, eu vejo, tipo, se eu fiz a reconstrução e meu cabelo tá muito quebradiço, ai eu vou pra essa. Entendeu? Você tem que ver o que seu cabelo realmente precisa. Depois de química, você tem que ir pra reconstrução, por causa que depois da química, tipo, pintar o cabelo, ou principalmente fazer luzes ou progressiva, você tira toda a proteína do seu cabelo. Então você precisa colocar, reconstruir ele com proteína. E é com a máscara de reconstrução. Pra hidratação, gente, é pra dar o brilho, pra hidratar, pra deixar a molidez, entendeu? A nutrição é pra nutrir o seu cabelo, também deixa muito brilhoso, mas não deixa muito a molência, mas é pra nutrir, pra deixar as vitaminas, tudo, no seu cabelo. Então é proteína, vitamina e a macidez, entendeu? E sério, gente, esses produtos aqui realmente mudaram a minha vida. Produtos profissionais ajudam muito no seu cabelo, mas não precisa ser do mais caro. É sério, gente, não precisa ser do mais caro. No Brasil, eu já ouvi falar sobre a Cadivel, principalmente sobre a Cadivel, sobre a OX, que é a marca da Mari Maria, eu falo, mas não é, mas... Ela tem uma linha com a OX, que eu já ouvi falar que é muito boa. E... Eu acho que é isso. Tem outra. A Vela, gente, vocês usam bastante Vela. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não gosto muito de Vela. Porém, por causa que eu já provei duas máscaras de hidratação e não foram boas com o meu cabelo, porém, esse olhinho aqui, gente, milagre! Eu tenho, vocês sabem que eu tenho um dos olhinhos mais caros da face da terra, e eu prefiro esse daqui do que esse daqui, gente, e é muito duro. Tá bom, agora vamos falar sobre Livins. Eu tenho vários Livins. Na verdade, vários não, por causa que vocês sabem que eu sou bem, assim que eu tenho que, não posso gastar um dia. Porém, eu tenho esse daqui da Redken, que eu uso, que é pra você usar com a água lamelar. Quando você usar água lamelar, você não pode usar condicionador. Só o shampoo da mesma linha. Aí, esse daqui, mas eu acho que nem precisa sobre do Livin deles, mas eu comprei. Amo esse Livin, super levinho, sério, meu favorito. Na verdade, não sei, por causa que esse número 6, eu acho que eu nunca vou deixar de comprar esse daqui. Gente, o Laflex é bem carinho. Não vejo do Brasil, você pode ir e comentar assim, mas o Laflex ajudou a proteína do seu cabelo tanto. É um dos produtos mais famosos de cabelos em todo o mundo. Então, esse daqui é o número 9. Não é muito velho igual o número 6, mas eu não recomendo comprar esse daqui muito, por causa que ele deixa o cabelo bem oleazinho, mas, né? E protetores térmicos, eu tenho esse da Osses, que eu ganhei do meu trabalho. Ele é ok, tipo, assim, mas acho que um baratinho super daria igual, entendeu? E o melhor do mundo? Sem comparações, o do Wow Coat, o protetor térmico que tá aqui em calhache, gente, é a melhor coisa do mundo. E vocês sabem que eu uso muito isso daqui no meu cabelo, que é da Bad Hat, que é pra dar brilho e super funciona. E, gente, pra passar o pré-shampoo, que é muito importante, eu uso esse daqui da L'Oreal, que é o próprio pré-shampoo. Porém, agora eu tô usando bastante esse daqui, que é pra realmente o pré-shampoo que eu tô fazendo agora, que é com essa máscara que eu não gostei. Infelizmente, por causa que, gente, esse daqui não é barato não, tá bom? Outras coisas que eu uso é isso daqui pra lavar meu cabelo, pra lavar bem a raiz, fazer uma massagem. E, sério, baratinho. Você compra na China. Sério, compre. Gente, eu vou dar uma variação de ácido acidificante pra vocês, que é super baratinho. É esse daqui da L'Oreal, da Elvital. Super funciona, baratinho e super bom. Eu tô fazendo assim por causa que ele tá aberto. Vou ter que tirar fora, infelizmente, por causa que ele tá todo. Mas eu usei muito. Quando eu tinha cabelo natural, eu só usava ele e eu nem sabia que... Eu sabia que ele fazia muito diferença no meu cabelo, só que eu não sabia que era realmente muito importante pro cabelo, mas é. E eu lembro que ele era perfeito. E só precisa deixar ele 8 segundos no cabelo, então é super... Agora eu tô colocando os produtos de volta. E, gente, se vocês quiserem me mandar mensagem no Instagram perguntando pra eu fazer o coronagrama capilar de vocês, eu ajudar um pouquinho. Se você tiver alguma pergunta, pode me mandar DM, eu respondo todo mundo. Então... Eu super vou gostar de ajudar. Mas agora vamos pro que interessa. Eu vou primeiro colocar o meu roupão que eu faço essas coisas todas horrendas, por causa que ele pode sujar, ele pode tudo. Gente, esse roupão é assim... Eu sei que ele tem que jogar fora, só que eu sempre penso, gente, e se eu... E se eu quiser fazer alguma coisa no meu cabelo um dia, eu tenho ele, entendeu? Gente, eu sou muito doida. O legal é que vocês já me viram fazendo tudo com o meu cabelo, né? Eu tenho um cabelo de loiro. Porém, talvez vocês pensam... Ai, não tô com medo. Mas sim, gente, eu tô com medo de não me sentir bonita, tô com medo de... Não sei, gente, tô com medo de várias coisas. Mas agora eu vou tirar minha maquiagem. Gente, eu sei que, tipo, quando eu fiz meu cabelo loiro, eu fiquei... Eu me achei muito feia no primeiro dia, porque eu acho que foi uma transição super hard. E eu tenho certeza que eu não vou me sentir a coisa mais linda. Porém, eu acho que vai dar certo. Ó. É isso que falo. Então, a gente nem precisa do potinho, porque eu acho que a gente vai colocar isso daqui aqui dentro. É o shampoo. Isso daqui é o shampoo. E esse daqui é o cremezinho. Gente, eu gosto muito de guardar pra levar pra viagem, mas eu também gosto de usar. Porque essas máscaras realmente são boas, tá bom? Não é máscara ruim, não. Então, talvez eu até use. Porque eu tô com medo. Aqui. Vem com o vinho. Então, acho muito bom. Eu vou abrir isso daqui e colocar isso daqui dentro. Vamos fazer isso, né? Gente, quando eu coloquei esse tubinho, já me deu a coragem, sabe? Tipo, eu já... Ai, se der merda. Deu. Bom, gente, já coloquei tudo aqui. Agora... Gente, esse daqui é um tom típico que eu quero. Eu não sei se vai ficar exatamente, né? Porém, é o tom que eu quero. Bom, gente, eles estão falando que a gente tem que passar aqui primeiro, por causa que aqui fica mais escuro e rápido. E depois, tudo, esperar por mais ou menos 30 minutos, ou 10 minutos aqui e 20 aqui. É, não, 20 minutos aqui e 10 embaixo. Então, eu vou deixar por 30 minutos mesmo. Bom, gente, aqui eu já vou aplicar na tinta. Eu acho... Até gostei que é nessa garrafinha, por causa que fica bem mais fácil. É... E, gente, eu sei que muita gente vai perguntar, ah, mas Milena, mas por que que você vai pintar o seu cabelo de marrom, né? Por que que você decidiu isso? Gente, eu vi que tava sendo bem difícil cuidar do meu cabelo loiro. Eu vi que... Mesmo eu usando os produtos mais caros, cuidando muito, ele ainda tava com um aspecto quebradiço, sabe? Um aspecto não saudável. E eu fazia muita escova, gente. Eu tava com muito medo de ficar com um corte químico ou um corte térmico, né? Então, eu resolvi mesmo fazer meu cabelo castanho e também por causa que eu tava vendo em vários filtros eu com cabelo castanho. E eu tava me achando mais bonito por causa que parecia que combinava mais. Vocês podem deixar aqui no comentário se vocês acham que combina mais. Gente, a minha voz tá um pouquinho rouca. Me desculpem, tá bom? Mas aí eu também parei pra pensar que vai ser mais fácil cuidar do meu cabelo. É... Que aí eu... Eu pensei em deixar ele crescer mesmo, mas... É... Eu acho que eu ia ficar muito... Não ia gostar, então eu fiz assim. É... Aí eu deixo meu cabelo crescer natural. E vai ficar mais saudável. Eu gosto do cabelo grande, né, gente? Vocês sabem. Então, eu quero que meu cabelo cresça mais. E eu sei que vai ser difícil se eu continuar com louro. Gente, por causa que louro... Eu acho que é a coisa que mais estraga o cabelo. Sério. Eu tava muito triste de ver que meu cabelo não tava com um brilho, entendeu? E, gente... Na primeira vez que agora, né, vocês vão ver... Eu pintei meu cabelo de castanho. Vocês vão ver o brilho que deu. Sério. É um brilho, assim, surreal. E parece que fica mais... É... Parece não. Fica mais natural, é... Com... Migo. Por causa que minha sobrancelha também é muito preta, gente. Minha sobrancelha é literalmente preta. Então... Eu sei que eu ficava bonita com o cabelo loiro. Eu amo o meu cabelo loiro. Quer dizer, eu amava, né? Enfim. Mas eu tô gostando muito do cabelo castanho. Sério, gente. É... E todo mundo agora, né... Eu tô editando alguns vídeos... Alguns dias depois. É... E todo mundo agora fala que meu cabelo tá tão mais bonito, entendeu? Então, eu tô muito feliz por isso. Agora eu já tô acabando aí de pintar. Eu vou deixar... Eu deixei mais ou menos uns 20 minutos. Porque meu cabelo ficou escuro bem rápido. Aí eu vou pro banho. Bom, gente. Agora eu já vou lovar meu cabelo. Eu vou usar a máscara de... Da Kerastase. De reconstrução. Aí eu vou usar isso daqui pra lavar o meu cabelo. E, gente. Eu vou usar... Eu vou usar esse shampoo aqui da Redskin também. Que também é de proteína e de reconstrução e tal. Então eu não uso da Kerastase. Mas eu vou usar isso daqui. E eu espero que dê certo. Bom, gente. Já estou de volta. Já lavei meu cabelo, né? Olha como que tá o maluco, gente. Tipo, todo sujo. Então, funciona pra cabelo rosa. Vocês não estão preparados por isso. Vocês não estão preparados por isso. Gente, eu vou passar o meu... Livinho, né? Eu tirei meu esmalte enquanto eu tava esperando. Eu vou passar aqui o número 9 da Laflex mesmo. E eu vou passar só ele, gente. Porque... Eu não sei porquê, mas eu já tenho que passar aqui. Gente, o meu cabelo tava muito bom no banho. Mas eu acho que... Não sei, gente. Eu acho que quando eu... Sempre que eu pinto com o cabelo, meu cabelo fica muito macio, sabe? Quando eu tava banho. Bom, gente. Eu não achei meu pente. É... Por causa que eu vou cortar meu cabelo agora, né? Bom, gente. Aqui eu decidi narrar pra vocês. Por causa que a... O barulho da máquina de lavar roupa tá fazendo um barulho muito chato pro vídeo. E eu sei que incomoda pra vocês. E, gente. É aqui. Eu tô cortando meu cabelo. Vocês vão ver no vídeo que parece que vai dar tudo errado. Mas eu já corto meu cabelo há, tipo, uns 4 anos. Então, eu sei que vai dar certo. Parece que eu tô cortando tudo louco. É, mas eu tô realmente cortando tudo louco. Mas dá certo no final. Eu não gosto de cortar meu cabelo em salão de beleza. Na verdade, você tá com o meu cabelo em salão de beleza, né? Mas eles ou repicam tanto meu cabelo. Ou cortam muito. Ou deixam muito reto. E eu gosto de fazer do meu jeito. É... Da primeira vez que eu fiz, eu fiz em camadas. Daquele butterfly effect. Ficou muito bonito. E agora, a partir desse momento que eu fiz. Eu só vou retocando assim na frente. E fica muito bonito. Fica em camadas. Fica do jeito que eu gosto. É... Mas se você nunca fez antes e realmente não tem, tipo... Não sabe fazer. Eu acho que vai dar errado. Não faça, gente. Eu faço porque eu sou doida mesmo. Mas... Vai dar certo no final. Vocês vão ver. Gente, parece que eu corto super errado, né? Mas eu juro que fica bom. É... É isso, gente. Bom, depois que eu cortei meu cabelo. Eu deixei ele secar um pouquinho naturalmente. Aí eu venho com o protetor térmico da Uau, né? Esse produtinho aí da Uau. Porque ele é o melhor produtinho do mundo. E eu venho escovando o meu cabelo normalmente com a escova que eu faço sempre, né? É... Aí depois eu coloquei uns bobezinhos. Só que eu vi no vídeo, gente. Eu mostrei eu coloco no bobe. Eu sou muito estranha. E, gente... É... Eu sempre faço... Eu sempre faço... É... Escova com essa escova da Revlon, né? É... Tem várias escovas que é, tipo, iguais essas da Revlon com o mesmo formato. E eu acho que elas não mudam muito, não, gente. Eu acho que essas escovas são, tipo, meio que iguais, entendeu? E eu faço assim. Eu escovo ela, né? Pra deixar ele bem, bem, bem sequinho e bem retinho. E depois eu faço as curvinhas, né? Aí no vídeo dá pra você ver. Eu faço assim. Eu enrolo ele no final. E ficou bem bonito no final. Eu gostei bastante. Então fiquem aí eu fazendo a escova. Eu faço assim. Eu faço assim. Tchau, tchau. 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 Tchau.